Que assim seja, meu senhor. Eu vou castigá-lo e dá-lhe liberdade. Este homem não tem crime nenhum. Só está louco. A Paixão de Cristo, de 12 a 19 de abril, em Nova Jerusalém, Pernambuco. A temporada da Paixão de Cristo aqui em Nova Jerusalém atrai um grande público. De 12 a 19 de abril, muitas pessoas irão passar por aqui. São turistas de vários estados e até outros países. E este ano, como novidade, acessibilidade. Os cadeirantes tendo mais condições de acompanhar todas as cenas do espetáculo. Além da tradução que vai acontecer para deficientes auditivos francês, inglês e espanhol durante os espetáculos. Vereador, este espetáculo da Paixão de Cristo aqui em Nova Jerusalém, qual a importância dele para o Estado em termos de economia? Isso é uma coisa histórica e as divisas são muito grandes para o Estado em Pernambuco. É uma coisa memorável sempre que acontece aqui. Isso é muito bom. O poder aquisitivo do Estado em Pernambuco para a cidade de Fazenda aqui, Fazenda Nova, Brejo da Mãe de Deus. Para as cidades que se circunviam aqui, como Caruaru, Gravatá, que tem um bom número de turistas. É uma coisa belíssima para o nosso Estado em Pernambuco. O senhor sempre assiste a este espetáculo? Sempre a gente tem prestigiado, no dia que é para as autoridades, a gente tem recebido o convite e a gente prestigia. TV Replay, o que é bom se repete. Que assim seja, meu senhor. Eu vou castigá-lo e dar-lhe liberdade. Este homem não tem crime nenhum. Só está louco. O Chão de Cristo De 12 a 19 de abril em Nova Jerusalém, Pernambuco De 12 a 19 de abril em Nova Jerusalém, Pernambuco